Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos de volta aqui no pátio de Souza Nosquese Na nova parte do pátio aqui Podemos ver que as três linhas estão prontas Ali na inferior do pátio já tem os sinais Das linhas Por esse vídeo aqui não sei se vão dar para vocês verem direitinho Mas estão encobertos ainda E fase final aí das obras Estão prestes a ser entregue esse novo trecho aqui E vamos aguardar aqui Ver se a gente consegue pegar alguma composição passando aqui pelo pátio Nessas duas novas linhas aqui a circulação ainda não está liberada Só na linha do canto lá à esquerda do vídeo aí Que é a linha 1, linha principal E vamos ver aí Quanto tempo mais vai levar para que Tenhamos trens Circulando aí na linha 3 Que é a linha do meio E a linha 5 Que é essa linha aqui do canto aqui Beleza Grande abraço a todos aí Beleza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL